Pela visão, é o DJ Fanta o sucesso de SC, maluco! Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube. É só um lance, sem romance a papilero, é só um lance, sem romance a papilero, é só um lance. Ritmo dos Mega, se não curta, é o DJ Fanta. Vem, 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 toma aqui, se gostou, vamos outra vez. Vem, vem, toma aqui, se gostou, vamos outra vez. Novinha, fica a vontade, escuta o que eu tô te falando. Novinha, fica a vontade, escuta o que eu tô te falando. Tô te colocando, novinha, fica a vontade, eu sei que tá se apaixonado. Tô te colocando, novinha, fica a vontade, escuta o que eu tô falando. Tô te colocando, novinha, fica a vontade, escuta o que eu tô falando. Só pra avisar que é o rei da putaria! Ritmo dos Mega, o canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube.